Alô, alô, tudo bem com você? Comigo tudo certinho, tá? Estamos aqui mais uma vez para conferir o astral de dezembro. Dezembro que tem a influência maior de Sagitário. Por isso mesmo está no ar aquela energia que encoraja a viver situações diferentes, atração por aventuras e quando os nossos ideais de vida ficam mais aflorados, beleza? Vamos então conferir o que os astros prometem para o seu signo no último mês do ano. Virgem, olha aí, a paquera será bastante animada, hein? É, se você já possui alguém em vista, jogue todo o seu charme e isso será suficiente para envolver quem você deseja. Se a relação com o ex-amor estiver mal resolvida, virgem, conversem para acertar a situação e decidir, né? Se vão reatar ou terminar de vez, ou ata ou desata, perfeito? A dois, mostre para o seu par que você o ama e o valoriza e evite brigas por bobagem, por bobeiras, tá bom? Trabalho e dinheiro, a sorte vai estar do seu lado, virgem, então faça uma cafezinha para tentar garantir uma grana ou tentar faturar com algo que você considera passatempo. No trabalho, novos desafios vão surgir em frente com unhas e dentes, tá? E atitudes gentis e prestativas também vão ser muito valorizadas. Olha aí, ó, tons de cinza, vermelho e azul vão te destacar mais neste final de ano. Valeu, virgem! Um beijo, um abraço, boa sorte para você!